Gente, vamos pressionar a pucu aqui, ó, o valor das ais, chocolate, pra me passar no cabelo. Aí, esse vídeo pequenininho, uma luva, e o que sabe? E nela, que isso? Aí, tipo, um desse, tá, dois de água. Esse bozinho. Toma, pega aí, do diabo. Aqui, tá, assim. Né? Aqui, ó. Não, é três. É três negocinhos da pele de água, tá? Mais um. Não vai nada de amor, não é nada. Só é água mesmo. Mas você tá de mexendo, faz um barulhinho. Aqui, ó. Aqui dá pra escutar. O barulhinho que faz. Mas isso aqui tem chumbo, não tem amor, não tem nada. Ou você estraga o cabelo. Né? É a base de água, né, ele? Aqui. Desce o tempo, vai endurecendo, ó. Não endureceu, eu vou colocar o sabor. Esse aqui, vem junto. Deixa eu abrir. Dá uma pausa. Deixa eu continuar, vou pegar a nossa parada aqui. Mas eu vou colocar aqui, ó. Aí mistura. Tá misturando. Esse aqui, eu vou colocar aqui pra vocês, né? Nossa senhora, deixa eu colocar aqui. Esse aqui tem que dar o meu cabelo, que lá eu fui. Esse é o único. Essa é a farmácia, pra pé de casa. É o único que eu quero dessa cor, gente. Não tinha outra dessa cor, lá. Não tem um copo aí, então. Esse aqui é o chocolate. É o único que eu quero dessa cor, né? É o único que eu quero dessa cor. Isso aqui não faz tanto. Coisa no cabelo. Basta que ela... o amor muito 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 mais oi achando que senti Um pouco a minha cabeça... Saca a mão agora, deixa eu ver... Eu vou botar sentido aqui, você vai ver se está atrás aqui, ó. Tá vendo aqui atrás de mim? A minha cabeça tá com a minha cabeça inteira. Ó, eu fui lá perto. A minha cabeça tá com a minha cabeça inteira, ó. Agora eu vou olhar aqui quantos minutos eu vi isso aqui, você vai ver se não conseguia mostrar pra vocês. Não ficou? Eu vou mostrar pra vocês no sol, aqui tá brilhando com as glórias que eu passei agora no cabelo. Eu vou lá no sol mostrar como ficou. Eu achei muito escuro o seu chocolate. E pá, ficou quase preto. Né, chocolate? Era pra ficar mais claro, né? Olha o que ficou aqui no sol. Espero que eu tô subindo. Só ficou assim, dessa cor. Eu achei que ficou escuro. Por ser um pão chocolate, né? Pra mim, ia ficar mais o que tá aqui em cima, né? Isso aqui na sombra. Pra vocês verem atrapalhar aqui a hora. Que hora do que tomou sol. Olha na sombra. Tá vendo, gente? Tá vendo, gente? Aqui ficou uns lugares mais claros, outros lugares parece que ficou mais escuro. Esquisito. Era pra, como fala, dar uma cor só. Dar uma cor só, assim, né? Ó. Agora eu não sei se ia secar o meu cabelo ou não, porque ainda não enxaguei ela. Eu passei óleo de macadamia. E passei o creme da Sun Online 45 anos lá. Esqueci o nome. Aí agora não dá pra saber se ia secar ou não. Só depois que eu vou saber. Conforme eu vou lavando. Mas eu pensei, ficaria mais claro. Mas tá bom. Tá bom que meu cabelo tava muito sem vida. Sem como. Ficou assim. Conco bonita. Conco bonita. Agora na sombra ficou mais escuro. Mas pra mim tá bom. Ficou que tá. Sim. Eu uso o vento. Tá bom por enquanto.